38 mil militares vão atuar na segurança e defesa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Hoje, parte desse efetivo foi às ruas da cidade para uma simulação em caso de situações de emergência. Foram 15 minutos de voo da Vila Militar em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, até o Colégio Militar na zona norte, que fica próximo ao Maracanã. As duas aeronaves do exército transportavam tropas equipadas para agir em caso de emergência. A prece é tanta que a aeronave Cougar pousa e nem precisa desligar as hélices para levantar voo novamente. Na verdade, essa correria é parte de uma simulação para testar a resposta dos militares a situações de emergência envolvendo instalações olímpicas. É o ensaio geral das Forças Armadas, que tem duração de duas semanas. Nós estamos atuando dentro do comando setorial, dos quatro comandos de defesa setorial, Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro, integrando nossos planejamentos e realizando o acompanhamento em tempo real, de modo a verificar e validar o nosso sistema de comando e controle. Nesta quarta-feira, foi testado também o transporte terrestre de tropas de Deodoro até a região do Maracanã. Sete viaturas com capacidade para transportar 140 militares no total contaram com a ajuda de batedores para cumprir o objetivo. O deslocamento levou cerca de uma hora. O nosso tempo de deslocamento foi considerado um pouco acima do tempo desejado para chegar aqui em apoio ao CDS Maracanã. Mas a intenção desse treinamento, dessa preparação, é justamente que nós possamos fazer esse treinamento no menor tempo possível e por meio de rotas alternativas que devem ser levantadas. Toda essa ação é acompanhada de perto daqui da sala de comando e controle do Exército, que fica no centro do Rio e foi montada especialmente para os Jogos do Rio de Janeiro. Aqui, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes de outros órgãos de segurança pública, acompanham em tempo real o andamento das missões. Nesse mapa aqui, por exemplo, é possível saber a localização exata de cada tropa, a previsão de deslocamento e quais as rotas mais rápidas para se chegar ao objetivo. No ensaio geral, participaram 1.300 militares, mas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, serão 38 mil militares destacados para atuar na segurança e defesa do evento. Cada região da cidade que recebe eventos esportivos vai contar com um centro operacional próprio. O legado principal é que nós devemos estar permanentemente prontos para atuar em qualquer situação. Nós não podemos improvisar. A preparação adequada é o caminho para o êxito.